É o Derivado Cast! Vamos falar muito de praia! Muito bem-vindos, eu sou o Michel Aroco, estou aqui com meus amiguinhos praianos, que vocês já os conhecem, mas eu vou apresentá-los mesmo assim, começando com ele. Bruno Clemente! Hello, my good fellas! Hello, Bruno! Cara, eu tô tentando me controlar, porque semana passada foi uma freneticagem, assim... Adorei o Joãozinho, adorei o Joãozinho. É, o Joãozinho... Puta que pariu, mas... Estamos aqui com o nosso semi-barbudo, Alexandre Bonfá. Aí, ó! Barbinha já tá aquela gostosa de roçar na nuca, bopo! Posse que vier a de São Lourenço! Lesão! Até o final desse programa, você vai saber como foi o final de semana de Alexandre Bonfá na praia, você sabe, você tem Alexandre Bonfá viajando, tem boas histórias, você vai saber o que achamos da nova série da Apple com Tom Holland. Opa, como é que chama? Entre Estranhos! Entre Estranhos, assistimos os outros do Globoplay. Foda! Tem muita coisa divertida hoje, e tudo começa sabe quando? Right fucking now! Now! Alexandre Bonfá! Bruno Clemens! Eu sou o Michel Orobre! Está começando, o Derivade já chegou! Alô, Vinders! Alexandre Bonfá! Vamos começar com você! Ah, por quê? Você quer começar? Ah, lógico, Alê, as aventuras de Alexandre Bonfá tem que ser sempre por último. Ok. O melhor a gente deixa pro final. Ah, tá certo, você tem razão. Né? De verdade, de verdade. Então, assim, começa comigo pra esquentar. Isso, começa com a história ruim, vai lá. Ali com a mousse-bouche do meio ali, rapidinho. E o Alêzinho vem ali com aquela sobremesa. Tá certo, tá certo. Com aquela coisa... Eu tô ansioso pra saber do Bubu. Aquela banana espurita. Aquela banana espurita. Tô procurando rachadores. Chique demais. Queria visitar meu pai, conversar com ele, gravar. Quem é tu acompanha o Derivado Cash agora, por que ele queria visitar seu pai? Quem é Reginaldo Leme? Não. Quem é Bir de Clemente, é o contrário. Meu pai é o primeiro piloto profissional brasileiro que tivemos no Brasil brasileiro. Uh, Brasil brasileiro. E Reginaldo Leme, como nosso anfitrião do automobilismo brasileiro, ele fala, né, que o meu pai é um dos ídolos da vida dele, é um cara... Falou, inclusive, já no Derivado Cash. Falou no Derivado Cash. Temos aqui o Reginaldo Leme dando depoimento pra nós, aqui gravando comigo, com o Alêzinho. Alêzinho, cabelo lambido naquela época. Lembra, Alêzinho? Como hoje. Pandemia? Como hoje. Agora é meu new style. Você passou gelzinho? Eu passo a pomada. A pomadinha? É, conforme em Chechel, agora eu faço uma pomadinha. Ela toda frescalhada, custa uma fortuna. Onde você comprou a pomada? Na máfia da navalha. Claro. Valeu, Gersão. Ficou bom esse... Ficou fácil esse trabalho na máfia da navalha, né? Isso. Limpa. Agora, inclusive, a barba é mais fácil, né? Agora eu peço pra tirar tudo, pronto. Ah, vai ser o padrão agora, vai? Agora o padrão é o seguinte. Agora demora dois meses pra voltar, né? Que fica grande, aí eu corto tudo, grande. Então, cada Derivado é de um jeito diferente. Olha só. Que beleza. Vai ser aquela coisa. Mas, enfim. Então, o Reginaldo Leme foi até minha casa. Passamos ali um dia, uma tarde, com o meu pai contando histórias, o Reginaldo contando histórias. Foi muito legal. E é isso. Não tem muito mais. Agora, o Alezinho, né? Que queria... Caralho, é! Olha, que preguiça é essa? Vou desenvolver como é que foi. Ele chegou, o que vocês fizeram, os conversaram sobre o quê? Cara... Como é que foi o papo? Ele chegou. Ele chegou. Estou no fome, quer ir embora? Ele chegou com... Começou agora, pô, o podcast? Ele chegou com uma Mercedes. Não era de manhã que estava com a energia toda? Como é que era o negócio? Ele chegou com uma Mercedes... Ah, porque... Sei lá. Ficou sem graça ele ficar me gabando. Mas ele chegou com uma meca elétrica que a Mercedes deu pra ele testar. Que ele disse que passou o dia gravando lá com a Mercedes. Mercedes, é. Não. Seu pai podia ser. Aí ele chegou... Mas tinha mais duas pessoas na foto. Quem eram aquelas duas pessoas? Cara, na verdade, na foto que você viu, o Reginaldo Leme é o pai e chama, acho que Flávio, que também é um jornalista. Eu não conheço muito bem ele, não, cara. Na verdade, eu não conheço ele. Falar não muito bem não tá justo. Eu não conheço de fato. Conheço do Regi, né? Regi, que a gente inclusive chama ele de Regi. Regi, Regi. Saudades, Regi, saudades. Ganhei do Regi. Ele faz um livro, cara. Que é o anuário do automobilismo. Caralho. Então ele passa por todas as categorias. O Regi te chama de Bubu? O Regi me chama de Bruno. É. O seu pai te chama de Bubu? O meu pai me chama de filho. Ô, filho! E daí é isso. Mas, cara... O Alei chama o filho dele de gatão. É, o Felipão é gatão. Gatão. Aí o Reginaldo Leme falou, puta, leva uma câmera, vamos gravar, vamos registrar, porque a gente vai ser histórico e tal, não sei o que lá. E daí ficou ele, o Flávio e meu pai. Tava o Crispim também, que era o mecânico da época que meu pai corria. Ele que preparava os motores, que preparava os carros. E, cara, foi uma tarde ali dos caras conversando e contando as histórias. Meu pai falou, falou, falou. Puta, eu queria muito. E esse registro vai ser disponibilizado aonde? Vocês filmaram, você falou. Cara, eu gravei, eu vou mandar pra ele. Mas eu não sei se ele vai usar cortes pro canal dele, se esse Flávio tem algum canal que ele vai disponibilizar algum também, algum tipo de corte, alguma coisa. Porque foram três horas de gravação, né? De conversa ali. Então tem muito papo. Baita podcast. É, brabo. Boa, desenha boa. Foi mais meu pai falando do que qualquer outra coisa. O cara falou bastante nesse dia aí. Terminou o dia, tava lá cansado, né? Seu beard palestrinha. Puta, que pariu. É, falou muito, cara. Inclusive, Alexandre Monfao, eu queria aqui divulgar a live que tem na quarta-feira. Olha? A transmissão ao vivo. Hoje é quinta-feira. Já ontem, então. Eu vou colocar... A live que vai ser ontem. Eu vou colocar pros nossos membros. Pros nossos membros. Eu vou colocar o link da transmissão ao vivo da corrida de quarta-feira que eu tô participando. Do campeonato que eu participo. Você acha que vai ter um público pra isso? Temos público, sim. A galera vai querer ver você jogando. Olha, eu vou falar o negócio. Eu assisti o replay de uma corrida do Bubu e eu fiquei impressionado. Não é? É legal. Cara, porque é o seguinte, tem narrador. Tem lá o... O Sérgio Maurício. Tem o Sérgio Maurício. Olha lá, vai. Clemente. Clemente vai ultrapassar. Clemente vai ultrapassar. Ultrapassou. É. Será que dá na curva? Vem dividir Clemente. Vem com ele, Vinícius. Lá vem Clemente pra fazer ultrapassagem. Vinícius, por dentro, tenta permanecer, tenta resistir. Achei que tava liderando a corrida, tava lá em quinto, sexto. Pede pro narrador chamar de Bubu em vez de Clemente. Isso. Já acontece. Tá bom. Tá bom. Já foram lá no chat falar, não chama ele de Clemente, chama ele de Bubu. Isso. Aí eu expliquei pra ele porque que era Bubu, né? Eu tenho que explicar. Chama de Bubu, porra. Ah, eu mandei pra ele o derivado. Ele agora tá vendo o derivado. Aí, pô, narrador. Bubu. Doçã. Bubu do derivado. Doçã. Bubu do derivado, acho que é melhor. Não, Bubu. Bubu tá bom. Bubu tá bom. Bubu na corrida, já. Bubu é. Tudo bem. Esse é o nosso empresário. Muito bom. Mas, cara, vocês querem saber? A primeira corrida eu cheguei em quarto. A segunda... P4. P4. Segunda corrida P7. P4. Cheguei em sétimo. Foi ruim a segunda corrida. É, mandou mal. E o Gito? Chegou em que lugar? O Gito, na primeira corrida, ficou lá atrás. Na segunda corrida, ele deu um pau do servidor e ele foi expulso do servidor. Aí, o Gito... O Gito, ele só passa vergonha nessas coisas. Cara, mas assim, é azar. Não é que ele passa vergonha porque ele não tá de... Ou ele é Judas ou ele é ruim. É. Sabe? Tá sempre envolvido em uma polêmica. Verdade. Que isso, o Gito? Mas o Gito, cara, ele ficou tão impaciente que ele... Ele tava todo empolgado com a segunda corrida. Fizemos a qualificação. Nossa, eu não consegui qualificar bem, cara. Eu tava fazendo os treinos, indo mó bem. Porque você fica durante a semana treinando pra na quarta-feira ter a corrida. Na hora que começou, largou a lesão. Primeira curva, a gente lá no chatzinho nosso, que a gente fica ali, os pilotos da equipe ali, que tem uma equipe, é GT Race. Mas dá pra correr e fazer chat ao mesmo tempo? Então, a gente fica como se estivesse no rádio de uma equipe. Ah, é chat, é voz, chat. É, voz, voz. Então, a gente fica, tipo, os cinco pilotos da equipe, da GT Race, ele fica ali conversando. Você é estilo Tissunoda ou estilo Hamilton? Cara, eu sou estilo... Você xinga? É, vai, badafoga, chanap! Não, estilo Sainz. Ah, tá. Smooth up orator. Como é que você controla o Tourette na corrida? Não, eu sou o cara que menos fala na corrida. Você que menos fala? Eu falo pouco. É? É, eu falo bem pouco. Ultrapassa a mãe! Não, não. Não, a gente fala que é assim. Vou bater no rabo! No radiozinho. Cara, é uma corrida. Você vai ficar uma hora ali correndo. Então, você precisa se concentrar. A Tourette do Bubu pega em momentos de tédio. Isso. Ah, entendi. No tédio. Então, na corrida, você tem que estar concentrado. Você tem que ter ali consistência. Cara, é corrida de verdade. Não, você tá no videogame, não é de verdade. Não, é corrida de verdade. Você tem que ter consistência. Você tá na sala da sua casa. Volta após volta. Sua esposa tá brava. Você tá lá há três horas no volantezinho no meio da sala. Você tem que ter essa consistência. Não é de verdade. Você tem um bom resultado. Aí, o Gito, na primeira curva, ele foi expulso do servidor. O servidor dele caiu. A internet, ele piscou. Alguma coisa aconteceu que ele saiu do servidor. Ele ficou puto. Ele falou, ah, caralho, que merda, cacete. Aí eu falei, Gitão, calma, velho. Tem uma hora de corrida. Volta e vem. Faz uma estratégia pensando já que você... Não, eu vou sair uma volta atrás. Vai tomar no cu dessa merda e tal. E parou de jogar. Olha aí. Mas, no fim, o que aconteceu? Tirou as calças e pisou em cima. É. Na terceira volta. Na segunda ou terceira volta, que eu tava... Eu tava bem, assim, no grupo. Acho que eu tava em sétimo, sexto mesmo. Aí, um cara rodou na minha frente, mas ele escapou, assim, na curva. Eu já dei no meio dele. E nessa daí, entortou a minha roda. E o meu carro, que tava virando 2,20, mais ou menos, começou a virar 2,22. Ficou ruim, cara. Mas eu acabei em sétimo. Isso eu acho legal. Quando bate e não é marmelada, sabe? Não, não é não. Bate e quebra mesmo. Esse, 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 o AC do Corsa, ele é um simulador, cara. Então, tem essas coisas, essas características. Bubu, o seu investimento no joguinho já ultrapassa as 40 horas semanais ou não? Só pra saber se virou trabalho. Não. Não. 40 horas semanais? É, não, mais ou menos. Semanais? Não. Não, coloca aí que eu não treino quanto a galera. Tem gente que treina bastante. Mas pensa que eu jogo umas duas horas. Vamos falar, segunda. Ó, amanhã, hoje eu não vou treinar. Então, só amanhã eu treino. Amanhã. Treinar. É, não, é o trabalho, por isso que eu tô pensando. Então, ó. Virou trabalho. Se passar de 20 horas semanais, é um trabalho meio período. Não, eu acho que é o que o Michel falou. Semanal, se for 10 horas, é muito. É, um trabalho de meio, meio período. É. Mas é, é muito da hora, cara. É muito gostoso. Mas o que eu queria contar. Eu fiquei em quarto na primeira, sétimo na segunda. Por isso que eu falo que consistência é importante. Na geral, no campeonato, eu tô em terceiro. Caraca. Porque é isso. O quem tá em primeiro... É o equilíbrio que a Fórmula 1 não tem. É. Quem tá em primeiro é o Marcelo Trestes. Olha ali, Gert. Ele ganhou a primeira corrida, chegou em segundo lugar na segunda corrida. Então, ele tá com bastante pontuação. Só que daí o que acontece? Quem foi muito bem na primeira corrida foi muito mal na segunda. Quem foi muito bem na segunda corrida não foi tão bem na primeira. Você foi mediando nas duas. Eu fui mediando nas duas. Então, na média, eu tô indo bem. Eu tô vendo que se eu fizer um campeonato sólido, vamos falar bonitinho. Tipo, se eu chegar em quarto, quinto, terceiro... Ah, vamos mirar no pódio. Quantas corridas que... Quantas corridas... Tem cara que anda muito lá. São oito. Oito corridas. Foram duas etapas. São oito no total e tem um descarte. Então, se eu tiver uma corrida que for um lixo, quebrei alguma coisa, eu posso descartar ela. Cara, vocês têm que fazer na próxima etapa, quando começar do zero. Fazer uma graninha. Todo mundo dá um dinheirinho ali pra vocês darem dinheiro pros três primeiros que ficarem no campeonato. Não, o campeonato tem um valorzinho de inscrição. E no final do campeonato tem troféu, tem umas coisinhas. Você pode ter patrocinador, ele divulga na transmissão. Cara, é muito legal. E aonde que a gente assiste isso, pô? Vou deixar o link aqui na descrição do vídeo. E vou mandar agora pros membros, pra eles terem no... Exclusivo membros, Zé. Exclusivo membros. Que daí os membros podem na quarta-feira ir lá torcer. Não precisa ficar lá uma hora assistindo. Quem pagou aí os membros esse mês, valeu a pena. Quem quiser assistir ao vivo, pode assistir a corrida inteira, eu agradeço. Se quiser ir lá, só mandar um... Ai, Bubu, acelera aí, já tá valendo, já valeu a torcida. É isso, só mandar um salve. Apoia. Já tá bom. Lobby de playboy do Bubu, isso aí. Isso. Lobby de playboy. Bubu Roy tá lá. Bonezinho, focoff. Sai da frente, cuzão. Eu vou expor aqui também, né? Tem que chegar uns e meia pra gravar o derivado aqui, porque tá... Ai, meu, que mono. Tô só jogando tênis. Ai, meu, que mono. Tô jogando tênis, ó. Eu jogo aqui na quadra. Aonde você joga? Na quadra, aqui. É, cuzão. Ó, o dedinho ali, cara. Bom, o meu Auro Vendes foi mais de boa. Bela dá. No sábado à noite teve o aniversário das Balutzes. Jéssiquinha e Tatá fizeram aniversário juntas, porque a Jéssica faz poucos dias antes da Tatá. Incrível. Elas são tão gêmeas que até o aniversário é próximo. Elas chamaram os amigos pra um barzinho ali em Pinheiro, isso foi bem gostoso. A Linoca tava lá com o Renatinho. Pedrinho tava lá também. Aliás, Pedrinho, vamos expor aqui, Pedrinho. Pedrinho tá de rolê com a namorada essa semana. Quem acompanha o Pedrinho aí... Eu vi. Você viu? Eu vi. Não tá. Não expor, não. Ele se expôs, ele ia assumir o relacionamento. Editor de Série Maníaco, tu falando de nada, que faz parte aqui do escritório, tá cheio dos rolinhos dele. Rolinho não, agora ele tá certo. Não, agora ele tá namorando. Os namorados postou fotinho com a namorada. Vamos falar... Está namorando. E assim, quem aproveitou, tentou com o Pedrinho, já era. Tem a oportunidade, que agora acabou. Quem pegou, pegou. Quem pegou, pegou. Já era. O Alenção várias vezes deu essa oportunidade pra você, né? Ouvinte do Derivado Cast, pegar o Pedrinho. Agora não pode pegar mais. Tá fora do mercado. Tá fora. Aí eu passei por uma situação que eu acho que eu tomei um golpe do garçom, que eu queria compartilhar com você. Ah, eu gosto. Eu não tenho certeza. Cara, tinha um garçom lá, muito gente boa. Muito, sabe aquele cara atencioso, que ele chegava e falava. Eu acho que ele pegou, ele foi brifado ali, porque, por exemplo, na hora que a Lini tava tirando foto com as Balutti, ele falava, ah, Oscar, Oscar. Ele sabia quem eram as pessoas ali. Aí ele vinha e me ensinou seu fã, ele vinha falando inglês, hey man, here comes your drink, não sei o que, cara, gente boa, super agradável, não sei o quê. Solista, a noite inteira é muita gente boa. Na hora de pagar a conta, tava na hora de ir embora e tal, eu perguntei pra ele, meu brother, paga com você ou manda no caixa? Não, não, paga aqui comigo, paga aqui comigo mesmo. Aí ele mostrou total, não, é isso mesmo, é isso mesmo. Ele falou, rola uma caixinha? Eu falei, não tá incluso aí? Não, aqui não tá. Aí eu falei, mas como é que é? Não, não, manda no Pix. Ah, eu falei, caralho, velho. Mas como assim, né? O cara foi mó gente boa. Daquele constrangimento, eu fui lá, paguei a conta. Aí assim, aí eu paguei a conta e meio, ah, a gente tá zoando, né? Aí ele insistiu de novo, não vai rolar uma caixinha, não? Cara, se você fez, você tá pegando realmente coisas da lesão, que isso é coisa que eu faria, não você. Mas é porque ele foi muito de antibô. Ele merecia uma caixinha. Merecia. Você falaria pra lesão, lesão, não acredito que você fez isso. Não, 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 calma lá. Eu realmente não fiquei com certeza se na conta estava a porcentagem dele ou não. Mas depois eu fiquei pensando, pela lei, tem que tá. Não. Não tem que tá. Lógico que não, pelo contrário. Você não é obrigado a pagar. Mas olha só, pela lei, o valor pode estar lá sugerido e ele pode ter te cobrado o total sem o valor do... O que acontece? Vamos tentar ver pelo lado bom do cara. Talvez o que ele fez é, ele tirou os 13% dele da conta, que isso ele paga imposto, porque o restaurante tem que declarar esse valor que ele ganhou, ele não te cobrou, e ele foi direto em você e falou, me manda um pix, que daí já pinga na conta dele, ele não paga imposto sobre isso. Eu pensei nesse cenário também. Aí eu fui lá, beleza, eu fiz um pix, só que daí eu mandei 10%, não mandei 13%, né? Porque era mais difícil de calcular, com a cabeça foi mais fácil 10%. Mandei 10%. Só que olha a situação, aí na hora que a Aline e o Renatinho foram... Não, não, na hora que a Nath Kroiser... Tá, mas é um mão de vaca, né? Calma, eu mandei o pix, calma. É 10%? Você acha ruim 10%? Eu acho. Será que ele fosse quanto? Ah, quanto que deu a conta? Não, não quero falar sobre isso, foi caro. Aí? Ah, caralho. Mas olha a situação, a hora que a Nath Kroiser e o marido dela foram pagar a conta, eles chegaram no mesmo garçom e falaram, não, 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 pode pagar lá direto no caixa. Aí eu olhei assim, não, não, porque deu ruim aqui, eles pediram pra pagar lá. Eu falei, nossa, que coisa estranha, velho. Por que que eu paguei aqui direto pra você, fiz o pix a parte e eles vão pagar direto no caixa? Não sei, eu achei que ficou uma coisa... Me senti golpeado ali, sabe? Suspeito. Você se sentiu abusadinho. É, não, eu falei, cara, aconteceu alguma coisa aqui, esse brother me deu um balão. Aí a hora que você foi pagar, teve mais 13%. Não, 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 eu já tinha pago, eu paguei com ele. Mas pagou tudo com ele? Paguei tudo com ele. Ele tinha uma maquininha lá, eu paguei com ele. Mas você conferiu a conta? Então, ele só, eu não, essa foi a minha burrice, eu não vi item por item. Eu vi o valor, na minha cabeça já tinha somado mais ou menos, é, daria mais ou menos por isso mesmo, tá certo esse valor. Já eu sabia o valor do unitário das coisas e eu não seria enganado nisso, mas eu não vi ali a descrição. Cara, isso é uma coisa muito legal. O Michel, o Michel ele vai consumindo e vai na cabeça dele riscando. 3,5, 52. Alezão, quando que você entrou num bar e você foi fazendo conta do que você tá consumindo? E você sabe mais ou menos... Eu sei mais ou menos, tipo, entre 500 e 700. Puta vida! Se vier alguma coisa aí entre isso, tá tudo certo. É inacreditável. É. É bom exemplo, mentalidades diferentes. É, o negócio é mesmo. Mas enfim, o barzinho era gostoso, a comida era boa, os drinks estavam bons, a companhia foi maravilhosa, então, foda-se, valeu a pena. É, isso que eu ia falar, foda-se. É, eu fiquei um pouco incomodadinho, mas nada de... Cheguei até a pensar em conversar com a minha mulher do caixa. Não, cara, mas espera um pouquinho. Porque aí você vem com aquele... O seu tempo vale mais, né? Você vai ficar perdendo tempo. Ah, não. Tá só. Mas o cara foi gente boa e ele ganhou um pouquinho em cima de você, porque ele achou que ele mereceu fazer isso. Pode ser. Ele passou a mão na sua bunda, você sentiu, mas ficou na dúvida, mas falou, quer saber? Tá tudo certo. Ele mereceu passar a mão na minha bunda. Tá tudo certo. Resumindo, foi isso. É isso. Olha isso aí. Você, meu amor, o que você fez de bom esse final de semana? Cara, eu, depois de muito tempo, eu fui pra praia. Tá vendo? Por isso que eu falo que ele tem que ser por último. Olha a forma como ele se expressou que ele foi pra praia. Só isso já valeu, Aruvende. Eu vou falar, cara. E eu fui pra um lugar que eu não conhecia e vocês dois, em momentos diferentes, já falaram. Alesão, você deveria ir pra Riviera de São Lourenço. Eu sabia que ia ser o seu lugar favorito. Cara, é a sua cara a Riviera de São Lourenço. E, de fato, o Felipão já tinha ido recentemente, uns dois anos atrás, mandou uma foto de lá, tava ali num barzinho ali, coisa e tal. Eu falei, cara, legal, mas eu não sei se eu achei um pouco urbano demais. Eu tinha uma outra impressão de Riviera de São Lourenço. Eu achei que era um lugarzinho pequenininho, coisa e tal. Não, é assim. Cara, não é, Chechão, não é. Esse que é o ponto, é gigantesco a Riviera de São Lourenço. É grande. Cara, é um lugar que tem ali. É uma vile, velho. Não, cara, cabe mais de 20 mil pessoas ali. É? Cara, é enorme a Riviera de São Lourenço. Cara, eu tava ali no módulo 8, né? Pra quem conhece, sabe do que eu tô falando. Começou no módulo 1 e a única vez que eu tinha ido, só tinha o módulo 1. Então, sei lá, uns 15, 20 anos atrás. Nossa. Então, cara, porra... É, acho que mais. É, mais. Então, era um comecinho de vida ali, coisa e tal, uma praiazinha ali de Bertioga e nunca mais voltei. Cara, quando eu fui pra lá, eu fiquei muito impressionado. Eric, meu querido sócio, indicou lá um cara que tem uns apartamentos pra alugar, conseguimos lá um preço razoável e, cara, fechamos lá o feriado, que podíamos chegar na quinta-feira e podia sair no domingo à noite. E aqueles apartamentozinhos, você anda no gramadinho e tá na praia? Não. É, você tinha até uma... Cara, você tem uma estradinha pra chegar a 50 metros da praia, Xixão. Ah, pé na areia. Eu até gostei, porque você anda um pouquinho, eu bato a minha meta do fitness, né, do aplicativo. 50 metros por dia. Eu tenho 120 calorias de meta por dia, né, que são 3 mil metros, 3 mil passos. Cara, um terço de coca essa meta de caloria. Mas tá bom, cara, é uma cerveja. Então, nós eliminamos uma cerveja. É só 120 calorias uma cerveja? Acho que é. Acho que é mais. Cara, eu achei o TikTok perfeito pra lesão. Mas é perfeito. Eu vou mostrar pra você. Coloca o áudio aqui, ó. Eu fui num restaurante e o garçom me disse que quem conseguisse comer um hambúrguer com 16 carnes, ganhava um prêmio em dinheiro. Ele perguntou ao Gordela, você topa participar do desafio? Eu disse, meu amigo, desafio foi eu ter chegado aqui andando. Isso aí pra mim é só a entrada, é? Porque eu sou gordo, né? Eu fui. Que eu não sei. Perfeito, velho. O constrangimento. O problema foi chegar andando aqui. É, é uma lesão. Foi ofensivo e sem graça. O problema é chegar... Não, ofensivo. O ofensivo e sem graça. É o TikTok. Zero ofensivo. O que você fez, não o TikTok. Oxe, por quê? O ofensivo e sem graça. Por quê? Vai precisar fazer uma intervenção do Bubu e tic-toc. É, não dá. Tem que desinstalar do celular dele. É, o Beto já falou que participa dessa intervenção também. Você manda pra todo mundo tic-toc? Não. Pra mim não precisa mais. Pode me tirar. Ah, não. Ai, filho da puta. Eu mando pra você. Eu nem mando pra você que você não assiste, não. Assiste tudo que você manda. Filho da puta. Cara, enfim, cheguei lá. Cara, são muitos prédios. Cara, eu vou definir a Riviera de São Lourenço como se fosse a Berrine com praia. Nossa. Cara, é a Faria Lima com praia. Cara, são uns prédios, Gegel. Gigantescos, altos, assim. Puta, aquelas varandas enormes. Tudo fechada, cara. Mas tudo limpinho. Churrasqueira. Maravilhoso. Churrasqueira em todas as varandas, cara. Mas é maravilhoso. Cara, eu nunca tinha visto um lugar daquilo. Eu tava tão encantado, cara. Aí você vê, eu tava lá. Pô, fomos eu, né? Fomos eu, a Lu, o Henrique, a minha irmã, meu sobrinho, minha filha e meu genro. Cara, então a gente pegou, ficou num apartamento, cara. Três dormitórios. Cara, mas sabe, tudo novo, cara. Cara, é um negócio. A gente... Eu fiquei muitas vezes em Airbnb. Cara, sempre dá problema. Cara, ou aquele travesseiro meio com aquelas... Sabe aquelas espumas meio esquisitas? Que você não vai ficar com a cabeça bem acomodada. Sabe? Aquelas roupas de cama meio zoadas. Ou então você vai ter aqueles pratos, um de cada estilo, um de cada cor, meio lascado na ponta. Ela não, cara. Tudo perfeito. Cara, você sabe que você tá num lugar que... Pô, a varanda, o lugar que eu tomava o café da manhã ali, também podia ser uma varanda gourmet, podia fazer churrasco. A vista que você tem dali é maravilhosa, cara. Parece que você tá em Miami, cara. Sabe o negócio, cara? Eu não sei se eu tô exagerando no meu sentimento. Acabei de voltar ali. Tô exagerando um pouquinho? Cara, eu acho que não. Porque, pô, o meu cunhado Neizinho foi lá com a namorada, com os novos filhos dele, inclusive. Ele chegou lá, levou, ele olhou, ele ficou... Ele também ficou impressionado. E já teve em Miami. Ah, estou na Collins Avenue. Cara, e assim, é isso, cara. 50 metas na praia. Tem uma lei municipal de Bertioga, que eu não sabia. Os apartamentos, todas as casas, têm direito a um guarda-sol, uma mesa, duas cadeiras baixas e duas cadeiras altas. Então tem direito. Então você chega ali, tem um funcionário público que vai lá, abre as cadeiras, abre o guarda-sol. O guarda-sol já tá montado. Ele desmonta e monta todos os guarda-sóis, todos os dias. E aí pega e monta pra você, coloca lá seu apartamento. Aí já tem os trailers que vai lá, te serve. Se quiser pagar nesse dia, paga. Se quiser pagar no outro dia, paga também. Não tem problema nenhum. Deixa eu te perguntar, porque aqui na Riviera, os apartamentos, os prédios, têm lá a manutencista deles, o caseiro lá, o zilador, que eles põem os guarda-sóis do condomínio do prédio, do apartamento. Sim. Mas isso é do prédio. Não, é uma lei municipal, Bubu. Não, tudo bem que é uma lei. Mas assim, o prédio já tem a estruturinha, né? Que tem um cara da cidade lá que fica pôndo o guarda-sol. É o carinha do prédio. É, mas eu entendi que esse cara aí é vinculado ao poder público. Eu não sei, cara. Eu sei que esse cara vai lá, a gente chegava lá, encostava perto do guarda-sol, ele já ia lá abrir, já monta... Não, que também tem grande dificuldade de montar a cadeira, né? Abrir a cadeira. Mas ele vai, abre, bota ali na sombrinha. Tem gorjeto pra ele depois? Não. Ah, ok. Ué? Não, nunca pediu também. Ele vai lá... Então ele faz só isso, tá, Chechão? É um trabalho de... Eu tô maximizando a mordomia, mas... Cara, é um trabalhinho ali de 15 segundos que ele faz. Mas, cara, e aí tem o trailer. O cara vai lá, muito simpático. Lá, Valentim, puta, brother, Raul. Agora eu adorei a galera. Fiquei muito íntimo. Valei, cara. Cara, eu fiquei muito íntimo da galera. Pesa com picanha pra ele. Cara, eu mandei as latinhas de Heining. O cara arrumou aqueles baldes de gelo, delícia. A galera, tudo leva cooler. Eu falei, mas que cooler, velho? Pelo amor de Deus. Cara, você já tá ali na mordomia massa. Você vai ficar carregando cooler. Tá louco. Vai lá, pega lá as cervejinhas dos caras. Bota ali. Cara, eu vou falar pra você, cara. Os caras vão lá e botam ali toda a porçãozinha de lula. Mas, cara, aquelas lulinhas... Cara, o Alê mandou uma foto. Não, um vídeo. Foi vídeo aquilo lá? Foi vídeo. Ele mandou um negócio que tinha lá uma bandeja. Com todas as gorduras possíveis nessa bandeja. Aquela foto é uma... Camarãozinho. É uma foto, né? É uma foto. Camarão, peixe, lula e onion rings. E ainda tem no cantinho lá, sei lá, uns ovinhos de codorna. Uma salazinha pra refletar azeitonas. Cara, eu olhei aquilo, Alê. A única coisa que eu pensei com aquilo foi... Putazia. Não, cara, puta delícia, cara. Um quilo e meio de frituras. Um quilo e meio de frituras, cara. Era um quilo e meio? Um quilo e meio. Eles vendem assim, um quilo e meio de delícias. De delícias, exatamente. É isso que é a proposta. Um quilo e meio de delícias. Era o maior prato, assim, é delícias do orê. Um negócio assim. Quando esse prato chegou, você tava sozinho, com sua família, tava passeando, andando na praia. O quanto de um quilo e meio você comeu antes da turma chegar? Eu comi pouquinho, cara. Eu tava mais preocupado ali nas caipirinhas. Nas caipirinhas. Na verdade, ele nem viu. Que ele comeu quase tudo, né? E outra coisa, né? Você tá na cadeira ali, e a mesinha, ela tava meio no sol nessa hora. Então você tinha que fazer aquele esforço pra chegar ali, né? A hora que a Lu chegou, meu Deus, que ela pegava o negócio, botava na minha mão e da minha mão até a boca. Você tá me zoando, né? Ah, não. Aí não. Aí ele estrapalou. Você me zoa, que eu tô te mostrando esse negócio do TikTok. É igual. Isso é um braço ofensivo. Isso aqui é nojento, diferente. Foi chegar até o restaurante, é isso? Ah, você tem uma mulher que me ama, entendeu? Você tá com a mãozinha em colchinha. Não, ela pegava o negócio. Porque, cara, é sério. Eu tava lá com aquela cadeira lá, com aquela puta gostosa. Cara, realmente eu tava num momento que eu queria esvaziar a minha cabeça. Eu tô com a cabeça vazia agora. Tô feliz, tô contente. Cara, e tô ali, cara. Aquela praia, aquela praia sem onda. Aí você... Beleza. Eu só quero visualizar essa situação. Você tá lá, de boa, cabeça pra trás. Aí você só abre o copinho com a mão. Sem falar nada, ela já bota a lulinha. Não, não é assim. Ela pergunta. Quer uma... Ele só faz assim, né? Quer uma lulinha, amor? Só dá aquelas tocadinhas. É assim, ó. Quer uma lulinha, amor? Aí você fala assim, quer, lulezinho? Aí eu falo assim, ah, então tô aqui. Pega uma lulinha aqui. Aí eu pego uma lulinha, três, quatro lulinhas e eu vou comendo. Cara, eu acho que, cara, isso é... Pra evitar de você ficar um braço e pegar. É, é uma abdominal, praticamente, né, Xixão? Tá louco, cara. Cara, eu quero deixar ali. A galera tava sentada ali nas cangas, né? Porque tem quatro cadeiras e sete pessoas. Você não fica na canga, né? Na canga? Como é que eu vou levantar depois? Você sentou na cadeira baixa ou na alta? Na alta, né, Bubu? Na alta, a baixa é mais desconfortável. Acho que a alta, pra mim, é o supra-sumo do conforto. Você entrou no mar? Várias vezes. Não tinha banheiro. Então você tem que ir lá, né? Você sentou no banheiro só pra mijar? Não, mas só que eu entrava pra mijar. A minha estratégia é o seguinte. Você vai até o limite, né, da hora de mijar. Pega, dá mais aqueles 15 minutos até o limite que você tá aguentando. O pila tá boiando. Vai, mija, espera vir a segunda mijada, mija de novo e depois você volta. Então você fica meia horinha lá. Isso, meia horinha na água. Porra, delícia. Mar quentinho, gostoso, tranquilo. Depois você volta. Caraca. E você no mar, o que você faz? Você nada? Você pega jacaré? Boio. Boio. Isso, o negócio é esse. Fica ali contemplando a natureza. É piscinão ou tinha onda? Piscinão. Eu vou depois da arrebentação. Ah, tá. Depois da arrebentação eu fico ali. Você é alto, você consegue ir andando. Aí tá o Henrique, meu filho, o Matheus, meu sobrinho. O Henrique tava de bodyboard. Tava, os dois tavam de bodyboard. Eu fico vendo eles pegarem jacaré ali, cara. Tá lá, minha filha, vem a Sofia. Fico conversando, batendo papo. Aí você deita na água. Cara, a piscina assim, cara. Ah, o bração lá e fica lá. Ah, que delícia. Fazendo xixi e a onda levando pra tudo. Isso, isso. Cara, mas é o seguinte, todo mundo... Você vê, eu vejo o cara tá vindo, vai e volta. Fez xixi. Você pega essa fita aí. Fez xixi, é, cara. Quem tá fazendo xixi é óbvio. Tá ligado? Todo mundo que tá vindo pra cá, mas xixi você sabe, né? Xixi é 97% água, 3% ureia. Então tá tranquilo. Aquele mar inteiro de água tá sossegado. Pra isso que serve a espuma, né? Isso. Você não faz xixi no mar? Claro que faz. Isso. Por isso que é bom... Não vai não no mar. Você viu, Michel? Você vai de sunga ou você vai de... Bermudinha, né? De preferência sem cueca. Porque aí o xixi não pega no seu próprio shorts. Aí ele já vaza. Não, o lance é pra não sujar a cueca. É. Aí você vai sem cueca, porque aí... Você também, né, Bubu? Imagino. Eu não consigo me imaginar de sunga. Né? Sunga eu não uso mesmo. Mas de bermudinha de surf sem cueca. Pra ficar uma giraia ali... É. Não dá. Pra dar, cara. Agora, olha o tamanho. Ah, você percebeu, né? Tirou long, long e silva agora. Caralho, velho. Se você não tem a cueca pra dar essa diferenciada aí, na hora que você sai da água, a bermudinha molinha... Dá aquela marcada. Isso. Ela fica ali. E o alto relevo. Não, mas aí que você vai saindo, você já vai meio que soltando, entendeu? Desgrudando. É isso. Você é louco. Normal, cara. Tranquilo. Branca ainda, né? A bermuda. Não, não. Eu gosto daquelas coloridonas, assim, bem jamaica. De taquetel. Isso. Bem jamaica. Cara, eu sei que eu passei dias ótimos. Gostei, um shopping center lá também, na Riviera. Super gostoso, cara. Vamos lá. Cara, dias excepcionais. Recomendo pra todo mundo o Riviera de São Lourenço. Muito bom. Vamos lá, amiguinhos. Vamos começar aqui a nossa maratona de reviews. Nós assistimos Entre Estranhos. Hoje é dia de pilotos obscuros. Pilotos obscuros. Me lembrei até da minha amiguinha atrícia hoje. Olha só. E pingou na Apple TV Plus a série que quebrou o Tom Holland. Tom Holland fez essa série. Depois ele só precisa de um ano de folga. Não aguento mais. Nossa, é verdade. Foi. Tu sabia dessa? É, é preciso porque ele não assistiu Mr. Robot, nem Fight Club. E muito menos Gênio Indomável, né? Bubuzinho, do que se trata The Crowded Room? The Crowded Room se trata de um jovem que está ali na escola. e tem um padrasto que meio que tem um relacionamento, parece, né? Um relacionamento abusivo com a mãe e com ele, né? Por fato é, não parece. Por fato é. Não, aqui a gente ainda está... Eu só vi o primeiro episódio e a gente está meio descobrindo o que está acontecendo, né? Você já começa se questionando várias coisas. Mas o episódio já começa com ele num metrô, num trem, né? Ali dentro do metrô, conversando com uma moça e ele carrega uma arma dentro de um embrulho. E ele sai desse embrulho, desse carnaval. Talcou uma garrafa de cachaça, né? A maior pala daquela arma de embrulho. Vai para o Rockefeller Center ali, eles estão atrás de uma pessoa e ela fala, eu vou vir de frente, quando eu cruzar com ele, você senta o sarrafo. Ela cruza e ele não senta, ela arranca a arma da mão dele, começa a dar tiro, ele vai preso e nisso daí a gente conhece dois, três personagens e a gente se questiona, o que está acontecendo? O que está acontecendo? Tudo está acontecendo. Eu cravaria aqui a história de um menino esquizofrênico, né? E a grande graça dessa primeira temporada, é uma minissérie, é uma temporada? Uma minissérie. A grande graça dessa minissérie é a gente saber quais são os personagens que existem e quais são os personagens que fazem parte da imaginação do nosso querido Homem-Aranha. Tom rola de verso. Isso que o Alexandre Monfá está falando não é nenhum tipo de spoiler, porque quando você começa o episódio, de cara você já fala, essa menina que ele está no trem não existe. E se você não sacou disso, a própria Apple faz questão de dizer que ele tem problemas psiquiátricos no final do episódio. Fala assim, se você conhece alguém que tem problemas psiquiátricos, procure ajuda. É isso. Cara, eu queria começar a discussão disso. Só dizer que tem a Amanda Cypher também, excelente atriz lá que fez o... Aliás, a Amanda Cypher é engraçada, né? Ela sai de criminosa para delegada, né? É. Agora, Alexandre Monfá, o que eu gostaria de perguntar a você, que é um grande fã de HQs. Vai. Quem que é a personagem, quem que é aquela atriz que está na frente dele no trem? Que outra série ela fez? Tipo, é o trem? Quem é a Adriana? Adriana, é isso? Lembra dela de alguma outra série? Não. É aquela série da HQ lá, que tinha na Prime e foi cancelada lá. Ah, Utopia. Utopia. É a menina, lembra? Ela é assassina da Utopia US. Ah, Jessica Hyde. Isso. Ah, porra. Mas não vou lembrar nunca. Imagina que eu vou lembrar. Eu nunca. Eu estava falando para o Bubu no café da manhã, cara. Eu estava falando para o Chechou agora há pouco também. A minha memória é duas semanas. Tanto que a gente não conseguiu gravar por causa das manifestações aqui duas semanas atrás. O que a gente viu duas semanas para trás não dá para falar mais. Quer dizer, Fubar, Stallone, eu não sei o quê. Não, Stallone, vamos falar sim. Reality Show da família Stallone. Esquecemos. Vale a pena assistir. Muito divertido. Olha que surpresa o Bubu. Vale a pena assistir, eu adorei, cara. Mas é isso. O Tom Holland está muito bem no papel. Deixa ele falar. Ele está me perguntando, eu estava dando sinopse. Rapaz. Eu estou brincando, eu vou continuar. Caralho. Vai. Fala. Fala, Bubuzinho. Fala. Vai, Bubu. É o que o Bubu assistiu. Vamos, Bubu. Pois é. A única coisa que eu assistia aí da pauta. Não, agora vocês complementam aí já. Cara, e o que é o roteiro? É sobre um crime que não aconteceu, porque levou um tiro. E o momento que eu estou ansioso dessa série é aquele momento Fight Club. Onde o Edward Norton tem aquele... Porra, sou eu. O Tyler Durden sou eu. E eu quero ver todas essas cenas. Quem já assistiu o Mr. Robert também, viveu essas cenas. Cara, falei, caralho, fui eu que bati nos caras. Fui eu que fugi para uma casa vazia. Fui eu que tirei a droga, que faz todo sentido, né? Ah, o amigo é um mágico que tirou a droga do armário. Como que tirou a droga? Ah, eu falei que eu sou um mágico. Não, óbvio que foi ele mesmo que tirou a droga, porque ele percebeu que ele se dá mal. E o Shechel falou uma coisa, o Bubu também, tem muito a ver com o Fragmentado, né? Que além dele ter múltiplas personagens, múltiplas personalidades, ele assume essas personalidades também. É, não é que tenha a ver com o Fragmentado. A história dessa minissérie é uma história real. E o M. Night Shyamalan, ele meio que pegou esse cara, que se não me engano foi a primeira pessoa diagnosticada com múltiplas personalidades, e transformou a história do Fragmentado no conto dele, deu o saborzinho dele. Mas ele pegou essa pessoa que realmente tem essa... A série em inglês se chama The Crowded Room, que é tipo a sala cheia. Porque o cara tá cheio de pessoas na cabeça dele. É o Legion, né? Tipo o Legion, exatamente. É que o Legion ele vai trazendo, é o mutante, né? Que traz várias personalidades, absorve várias personalidades pra mente dele, e usa os poderes dessas pessoas, né? Inclusive de outros mutantes. E tem até um documentário da Netflix, que a gente pode assistir na semana que vem, que é sobre o Caso Real. Acho que é as 27 personalidades de não sei quem. Caraca, 27 personalidades. Não sabia. Se não me engano, eu acho que o título do documentário da Netflix... No caso do Fragmentado, eram 27 personalidades. Ah, então é isso. Pronto. Então é resolvido. Puta, que legal, cara. Eu fiquei empolgado. Eu vi muita gente criticando essa minissérie. Pô, louco. Achei muito boa, cara. Cara. Achei a produção incrível. Muito bem atuada. Tom Holland tá muito bem. Tom Holland, cara, é um menino que ele vai surpreender a gente ainda. Eu acho que ele é uma aranha, tá na Marvel, negócio de pop. O talento desse moleque, cara, é incrível. Toda vez que a gente vê ele fora do personagem do Homem-Aranha, ele tá sempre fazendo personagens muito bons, cara. Aquele outro filme que ele fez também lá... O Diabo. O Diabo não sei das quantas. Porra, é bom pra caralho. Ele tá super bem. O cara é bom de drama. Exato. Tanto que ele vai precisar tirar as cenas sabáticas. Aquele de guerra também. Sim, sim. Cara, aquele de guerra era legal. Mas vamos lá. A gente chegou à conclusão aqui. Quem são as pessoas que não existem na vida real? Os dois amigos. Os dois melhores amigos, concordam. E as duas pessoas da casa. O israelense e a menina. E a Adriana. É, por enquanto. O hijack. Se bobear a mãe dela também não existe? Ijá. Itzak. Ah, o nome do israelita. É, o Itzak. Não, a mãe existe. Imagina, não existe nem a mãe nem o pai. Exato. Porra, o cara mora sozinho, não tem o pai, não tem a mãe, não tem os amigos. Será que a pessoa que ele tá tirando lá no Rockefeller não é o próprio padraço dele? Então, eu acho que eles dão a entender que é isso. Porque de costas tem semelhanças com o padraço. A gente tá falando só do primeiro episódio. Só do primeiro episódio. Mas a gente tá falando só do primeiro. Mas não sei se tá tão óbvio assim, entendeu? Eu acho que eles tão querendo que a gente pense que é ele pra depois ter algum momento a rar e a gente entender quem que é essa pessoa. Não sei. Mas é isso, cara. Tipo, é tanta loucura que de repente tudo... Porque assim, esse cara tá nessa casa que é na frente da casa dele. E ele vai morar nessa casa. Como é que ele vai morar nessa casa e o padrasto, a mãe, não tão atrás dele? Tudo muito confuso. Então, é capaz de todos esses personagens que estão ao redor dele serem pessoas que ele tá criando na cabeça dele. É, de repente a gente descobriu que o padrasto acabou matando a mãe porque ele pegou o dinheiro e o padrasto fugiu. E é por isso que a mãe nunca foi atrás dele que tá na casa da frente, entendeu? É, eu acho. Ele queria morar sozinho numa casa na frente da casa dele e ele tá frangido também. Agora, que tipo de imbecil coloca a senha na gaveta de cueca do cartão de cueca? Nossa, sim, cara. Não, não, que tipo de imbecil não consegue decorar uma senha de quatro números, né? Mas caralho, velho, porra. Eu decorei na segunda vez que ele repetiu os números. Qual que é? 5, 3, 4, 8. Mentira, não sei. Caralho. Porra, mãe. Segura, mentira, porra. É, porra. Aí vai vir alguém falar que não era, era tal... É, porra. Alguém com certeza ia lá voltar no episódio. Pô, deixa eu ver se o Bubu tá certo. Daria engajamento, não é verdade. Vamos assistir até a final então essa? Com certeza, porra. Você sabe que tem uma série da época que tá pra voltar pra segunda temporada que a gente... Eu não sei se vocês gostaram, que é Fundação. Fundação é boa, lógico que eu gostei, caralho. Fundação é boa pra caralho. Talvez, talvez eu consiga fazer uma entrevista com o Elenco pelo Zoom de Fundação. Nossa. Gostaria? Gostaria do quê? Cara, Limpice. Legal, legal. Limpice e tem outro rapaz lá do Chernobyl lá. Eu gostaria que você fizesse, eu achei legal pra caralho. Ah, isso é o que dizer. Ah, sim, porra. Gostaria que eu fizesse, eu não. Gostaria que eu fizesse. Recomendação derivada do quê? Aliás, não sei se você viu a leção também. Saiu um artigo aí de um site famoso fazendo avaliação de todos os streamings pra descobrir quem tem o melhor catálogo, baseado na média de notas do IMDB. Porra? Então o cara foi lá, puxou do IMDB as notas de todos os streamings, chegou numa média. A média mais alta é 7,2. Anota. Qual é o streaming com o melhor catálogo, com as séries melhores bem avaliadas? Prime Video. Prime Video é o último. Boa. Boa, vamos tentar você. Vamos tentar você. A gente já sabe. Ah, então é Apple TV. É Apple TV. É Apple TV. É Apple TV, cara. Plus primeiro, HBO Max segundo. Caralho, é Apple TV. É HBO? Não faz sentido o HBO lá em cima? Ah, sei lá, cara. Tem um puta monte de série bosta lá. Mas tem The Last of Us, tem Succession. Tudo bem, mas é na média, né? É na média, né? Então, é que a Apple TV tem muita qualidade, né? Muita qualidade de pouca série. E pouca série não tem nenhuma horrorosa, né? Nenhuma horrorosa. Eu gosto muito de Ximingadum. Tem, tem. Ximingadum é ruim. Ah, pronto. Bom exemplo de horrorosa. Ah, Ximingadum é uma decepção. Eu não gosto daquela lá do... Lizes, não sei o que lá, sabe? Tem uma série... Aquela série era bem ruim. Tá. Boa. Muito bem. Estamos empolgados, mas mais empolgado que isso, Michel Aroca, é o reality show do Stallone. Vamos lá. Vamos falar do reality show. De Stallones. De Stallones, Aledinho. De Stallones. O que eu fui ressuscitar isso aí? Ele já tava morto. Paramount Plus. Cara, o Sylvester Stallone, olha que louco. Nascindo esse reality show, deu pra entender isso. Quando ele fechou um acordo lá com o Paramount Plus pra fazer o Tulsa King, a série do Taylor Sheridan, ele já fechou dois projetos simultâneos, porque ele fechou essa série e simultâneo a isso ele fechou esse reality show. É. E esse reality show, vendo agora, quantos episódios você viu? Não, eu vi o primeiro, mas no primeiro já deu pra entender, que eu acho que é o que você vai falar, que foi uma forma dele escapar da rotina dele pra ficar com a família. Não, não, eu acho que não é isso. Agora eu assisti o quarto episódio essa semana, eu entendi que esse reality show ele fez pra alavancar os projetos da família dele. Ah. Ele quer muito que o irmão dele bombe mais como cantor, né, o Frank Stallone, que é cantor. A filha dele mais nova, a gente descobre que ela quer ser atriz, inclusive ela participa do Tulsa King, que eu não sabia. Caralho. A novinha lá dos cavalos, chega um dia ela que precisa cuidar dos cavalos, é a filha dele. Ô, louco. É a mais novinha. Então, assim, ele quer alavancar. Ô cara pra ter filha bonita, hein. Pelo amor dos meus. Eu não sei se ela é muito bonita não, acho que elas são muito produzidas, sabe? É. Muita roupinha chique, muita maquiagem. Não são mulheres bonitas, mas não é nada absurdo. Não é nada absurdo. Não é nada absurdo. É, não sei. Eu acho que ele é muito Hollywood, sabe? É. Cara, mas eu achei muito legal. Eu acho, não sei. Eu gostei muito, apesar do apelo do reality show ali, de ter aquelas falas, tipo aquela história do primeiro episódio que a filha finge que ela tá grávida no aniversário do... Do outro lado. Ela dá uma trollada. Eu comprei a trollada. Não, eu também comprei. Eu que acho que tudo é inventado, tudo é invenção de reality show, eu comprei a trollada. A trollada foi feita. A trollada foi feita e eu gostei da trollada. É que, assim, entra pra um lado mais besterol do reality show, do brega. Mas, assim, ela contando a intimidade, que o pai é muito ciumento, que o pai é muito cuidador delas, que ele não quer que... É, não, o dia que você tiver um cara certo, aí tudo bem. Enquanto isso eu vou descartando os idiotas. Porra, mas quem que é ele, né? Pra conseguir decidir quem que é que ele... Imagina a namorada. A filha do Silvestre está louca. Agora, eu adorei quando a filha dele fala... Imagina isso. A primeira vez que eu levi o meu namorado pra minha casa, que a gente ia dar o primeiro beijo, quando eu olhei pra trás, tava o meu pai no contra-luz na varanda, com a posição do Rambo. Imagina, cara. Você ser o cara... Você tá ali, você vai dar um beijo na menina, você olha e tá o Rambo na varanda te olhando. O cara nunca mais voltou, né? Eu ia ficar feliz. Eu também ia achar da hora. Ia ser um sentimento diverso. Tipo, eu tô empolgado que tá o Rambo ali me controlando e, ao mesmo tempo, cara... Imagina a geração... A gente vai me matar com uma flechada explosiva, né? Imagina a geração Z não aguenta um sogro com o Rambo, mas nunca, cara. Mas nem um dia, nem uma noite. E eu também gostei muito, cara, dessa intimidade ali da família, tudo expondo. E porra, o lado também dele, assim, canastrão mesmo, de tipo, esse ser realmente o estilo dele. Ele indo no café com o Al Patino e tá ali os caras... Os italianos, né? O Al Patino velhinho, o cara falando baixo, surrando... O Al Patino, vovosaço, e o cara acabou de engravidar uma menina de 30 anos de idade. Vocês viram que ele vai ser pai de novo? Puta que pariu, 85 anos e engravidou uma menina de 30, caralho. A natureza é bem burra mesmo, né, cara? O Al Patino não é oco. Mas, então, Dolfo e Londres com ele também. É legal ver que eles mantiveram a mensagem desde o rock, né, cara? Não, e o Estalante chega pra ele, vai, faz, faz aí. They are pulling me back. Fala aí, fala que não é o Al Patino. Não, não, foi muito tempo, não sei o que, eu falei, caralho, velho. É muito bom. Imagina você ser o videomaker ali, você ser o câmera. Aí, de repente, você olha, cara. Você, caralho, eu tô com o Estalante, com o Al Patino. O Estalante veio pedindo pro Al Patino veio fazer uma fala do filme Poderoso Chefão, que é um filme que praticamente trilhou a minha decisão de ser um cara do cinema. Tipo, não é legal você pensar nesse filme que deve ter passado naquela do cara? Teria passado na minha. Não, e o Dolfo e o Estalante trabalham até hoje, né? Porque saiu o trailer do Mercenários 4 e o Dolfo 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 está lá. É verdade, cara. Ele foi diagnosticado com câncer, parece, né? Dolfo e o Dolfo? É, acho que sim. Mas, cara, muito foda, cara. É muito impressionante também ver que o Estalante não sabe atuar nada, né? Porque ele é assim na vida real e em todos os filmes. Não, ele é ele, exatamente. O Michel falou que... Ele é ele, cara. O The King, um dos problemas que tiveram, assim, é que chega lá no roteiro, ele meio que joga tudo pra cima e, não, o roteiro é meu. Agora, é muito foda o bolo que veio tudo detonado, né, cara? Eu vou falar, cara, eu contrariando o meu preconceito que eu tive com o reality, cara, eu adorei tudo. Pois é, eu adorei tudo, cara. Vocês estão a isso aqui de gostar do reality show das Kardashians, então. Ah, não, não, GX, é a mesma coisa. Você quer seduzir a gente, Michel. Você quer comparar as Kardashians com o Stallone, o nosso herói de criança. O formato do reality show do dia a dia. Não, mas ele te gostou porque é o Stallone, GX, é, eu também não assisto o Kardashians. Ah, bom, mas você, eu acho, tá muito perto de assistir o Kardashians. Eu nem assisto porque eu tenho medo de gostar. Aham, sim. Ah, certeza, já teria maratonado. Daqui a pouco você tá com cílios de três metros. Ah, cara, aquele bocão. GX está com a seringa de silicone na boca. Chega na casa dele e está lá chupando o aspirador. O que é isso, Michel? É pra deixar o lábio assim. O quê? É, liga o aspirador e põe o bocão. Sugando o aspirador pra deixar o bocão assim. É um cíliosão grandão e um beição. Pronto, falamos do reality show. Paramount Plus esse aí, tá bem legal. Paramount Plus. Ó, e do mesmo jeito que o Stallone fez esse combo, né? Tulsa King e o Stallone. O Schwarzenegger também fez o combo, né? O Fubar e o minissérie dele, né? O doc do Arnold. Ah, é verdade. Cara, você assistiu o documentário? Não, na Netflix, é verdade. É, Netflix. O Schwarzenegger também fez isso. Então, a Netflix, ela pegou o exemplo da Paramount e falou, vamos trazer o oposto do Stallone daquela época pra nós. Vamos ter o nosso Stallone aqui. Vamos roubar a ideia e fazer a mesma coisa. Não, não é um oposto, né? Complementar. Não, o Stallone fala, né? Que tinha uma briguinha entre os dois, né? De quem que ia ser o mais fodão da época. E tinha mesmo, né? Tinha, tinha essa coisa. A diferença é que Tulsa King é muito bom e Fubara é uma bosta. Ah, você achou uma bosta? Eu achei uma das piores coisas que eu já vi na minha vida. Fubara é... Muito ruim no nível, assim, amador. É que o Stallone... E essa foi a série número da Netflix por semanas. O Stallone, a gente sabe que ele é um péssimo ator, mas ele engana bem. E a gente consegue tolerar a atuação dele. O Schwarzenegger não dá, cara. Não dá, né? Tá muito ruim. Não, eu não acho que o problema de Fubara é a situação do Schwarzenegger. Eu acho que o roteiro da série é muito ruim. Do que se trata Fubara, lesão, você lembra? Fubara, vou puxar de memória. Você vai me conduzindo aqui, né? Schwarzenegger, ele trabalha pra CIA e ele tá em vias de se aposentar. E aí ele tá ali, depois voltando aqui do último caso que ele tem, uma festinha de família, ele é aquele paizão também, controlador, tem a filhinha, tem o filho. Ele gosta muito mais da filha do que do filho. Ele traz ali todos os presentes mais maravilhosos pra filha. E aí a gente descobre, quando ele vai fazer aquela última missão, pós-última, última, pós-última, que a filha dele já tá lá. E também é uma gente já faz 10 anos. Ela tá lá participando de combate, de luta de ringue, fumando, tá lá fazendo, transando, fazendo diabo a quatro. E era a princesinha do papai. Era a princesinha do papai. Então, cara, e aí eles são obrigados a participar dessa missão. Também só vi um episódio, tô brincando, detestei também. Achei bem bobo. Não, não, cara, é bem bobo, cara. Não, não é que é bobo, cara, é muito mal feito tudo. São, assim, diálogos horríveis, são interações entre os personagens muito ruins, são dinâmicas ruins. Você tem lá o cara do fone, né, que fica dando assistência de fora. Aí tem os dois outros agentes engraçadão, sabe? E são piadas horrorosas, são cenas de ação muito ruim. Era pra ser uma parada meio uma continuação espiritual de True Lies, né? Porque fubar é até uma expressão que eles usam lá, que deu merda. Fubar. Mas é incrível como eles conseguiram. Seria incrível se fosse uma... Eu amo o True Lies. True Lies é um dos filmes mais forçados e incríveis que eu já vi na minha vida. Verdade. Amava. Agora, você vai chamar essa série de qualquer coisa que tá ali... É, assim, é uma ofensa, cara. É. É uma pena. E é legal porque, assim, a Netflix pegou o Schwarzenegger, eles até deram um título pra ele de zoeira, que é o CCO, que é o Chief of... Não, CAO. Chief of Action Officer. Isso. Ele é o gerente de séries de ação, de produções de ação. Diretor, né, Chachau? Isso, diretor da Netflix. Isso é legal. Realmente, você pega um ícone dos filmes de ação, dá uma série pra ele, aí você tem o documentário e coloca ele no marketing. Ele tá vindo pro... Cara, essa semana ele tá no Brasil. É. Eu vou ver ele no sábado, agora eu vou ver ele no palco do Tudum, sabe? Que porra, que tristeza. Eu e o Léo Schwarzenegger. Você vai ver o Schwarzenegger no Tudum? Eu vou. Olha aí. Ele vai estar no palco do Tudum. A lesão não vai. Você quer sábado lá no Tudum? Claro que não. Tá louco? Não, não. Eu gosto de só de me lamentar. Você me conhece. Cara, é uma pena, porque quando eu vi o trailer dessa série, eu falei, cara, tem potencial, que talvez seja legal. Se ela tiver boa cena de ação, se ela tiver um humor interessante. Porra, é o Schwarzenegger e ação. É uma combinação que eu gosto desde criança. Ele andando com a fila, atropelando o cara, depois volta e atropela de novo. Cara, parecia de uma forma muito pior, né? Aquele filme do Two and a Half Men, lá de ação, só que aquele era numa comédia. Ah, o Top Gang. Top Gang. Top Gang. Top Gang. Parecia Top Gang, só que não era pra ser isso. Era pra ser o negócio que tivesse uma mínima seriedade e não tem. É bobo, é chato. É muito mal feito. Cara, é muito mal feito. É muito tosco. É triste. É muito triste. É, é triste. Não dá pra assistir. Mas fez sucesso. Fez sucesso. Ah, fez sucesso? Fez bobo. Foi o Netflix por semanas. Ah, mas aí esse número 1 da Netflix, você não acredita em nada. Aquele agente noturno também que você gostou. Eu acredito. Foi um baita sucesso também. Não, eu acredito no ranking da Netflix, cara. Porque eu já pedi várias vezes, né? Pedi pro Chechel intervir por mim, inclusive, pra tirar as séries infantis. Se as séries infantis continuam... O Carrossel tá lá eternamente. É, então, bolo. É tiquititas. Então, por isso que eu acredito que é verdade. O ranking deve ser isso mesmo. Vamos falar de coisa boa? Vai. Vamos. Pingou no Globoplay. Uma nova série brasileira chamada Os Outros. Puta, cara. Que é uma produção ali que tem o dedo dos mesmos produtores roteiristas de sob pressão. Escalo de série médica que eu adoro, com a Marjorie Stiano. Porra. E A Lesão. Convence a turma aí. Ô, Michel, A Lesão, o que é Os Outros? Cara, Os Outros é a série que eu mais falei pras pessoas ontem assistir. Foi o que você mais gostou. É a série que eu mais gostei desse final de semana. Eu fiquei muito impressionado. e, assim, é uma série que te causa os piores sentimentos que você vai ter assistindo alguma produção audiovisual, cara. A Lu não conseguiu. Eu tava assistindo com a Lu domingo à noite. Ela não conseguiu terminar de assistir a série. Ela achou muito angustiante. Cara, é angustiante, sabe? A Lu tem um negócio que... Ela muda a respiração quando tá tendo crise de ansiedade. Ela teve que sair. Cara, olha, eu tô até mudando. Cara, eu mudo, assim, internamente de lembrar. A atuação da Adriana Esteves tá impecável. Ela é muito boa, cara. Cara, é impecável. E o lance... E dá pra entender o que aconteceu. Você começa a série com um casal comprando um apartamento que vai ter um financiamento aí de 10, 20 anos. E é aquele condomínio na Barra, assim, um monte de gente morando. É uma cidade. Porra! É, sei lá, 20 torres ali. E tem tudo. É campo de futebol, quadro de tênis, quadra multisportiva. Um clube. É, um clube. Cara, piscina e tudo mais. Aí passa aí, não sei quanto, 10, 15 anos. O filho delas tá grande. E começa na quadra de futebol. O filho deles ali, desse casal, dá uma bolada na cara do moleque. Não mostra. No Souza. No Souza. A gente sabe que é o Souza. Não sabe quem que é o Souza, mas é no Souza. E aí tem o Valentão ali, que já começa a tomar as dores. Empurra. A galera começa a fazer aquela rodinha. Quem cresceu nos anos 90, isso era todo dia, tá? Era todo dia. Aí vai, sei lá, vou pegar, vai bater, sei lá, pau. Aí dá um soco na cara, sanguinho no nariz, coisa e tal. Só que o cara se empolga e decide dar uma puta de uma surra. No menor. No menor, no moleque. Aí tem o outro, o criancinha sai correndo, chatinha, tinha, tinha. Tô batendo ali no moleque, não sei o que lá. Aí vem a mãe, Adriana Esteves. Porra, aí o moleque tá desmaiado no chão. Aí a mãe pega, pelo amor de Deus, chama a ambulância, a SAMU, pega a criança, bota no carro e leva no hospital. E ela já fala, vou chamar a polícia pra mandar te prender, pro moleque. Cara, e o moleque, o filho tá desmaiado. Cara, pra quem tem filho, o Bubu, a cena é muito forte. E tá ali. E aí você se coloca na posição de vários personagens nesse momento, né? Primeiro, no banana do marido. Aí o marido chega... Tem banana, né? O marido chega assim, vai no hospital, puta, o que aconteceu? Pô, tá o filho seu, quebrou o braço, levou não sei quantos pontos, levou, tem ponto aqui na testa, tá arrebentado. E a mulher lá tá desesperada, não, que nós vamos chamar a polícia. Não, não precisa, isso foi uma briguinha, não sei o que lá. Falei, é uma briguinha, o caralho, nós vamos chamar a polícia. A mulher que é lá na polícia. E, cara, você meio que se coloca, fala, ai meu Deus, puta, isso vai dar uma merda. Agora eu vou chegar na polícia, eu vou arrumar briga. Então vai dar muito ruim isso. Na outra família. Aí você tem uma mãe, ali, que é uma dona de casa, viu que vai dar merda, ela tá muito preocupada, realmente, com o que aconteceu com o filho da outra. Tá preocupada até com a atitude agressiva do próprio filho. E aí chega o marido, após ter sido demitido da germânica ali, da concessionária que ele trabalhava, já puto da vida, inclusive porque ele tava falando no celular com a mulher contando, lá, não parecia ser um bom vendedor também, convenhamos? Cara, eu adoro esse ator. Ele é muito bom, cara. Esse cara é muito bom. É o do Tropa de Elite, né? E aí ele volta pra casa, aí ele volta pra casa e a mulher tá falando, olha, eles brigaram, coisa e tal, e o cara falou, gente, isso aí é briga de criança, acontece toda hora. Não enche o saco. Não enche o saco, apanhou também porque mereceu apanhar, foda-se. Aí eu, de tanta mulher, enche o saco, ele pega o filho e vai lá conversar. Vai pedir desculpa. Vai pedir desculpa. Aí vai lá ele com o filho valentão. Já, lógico, várias vezes, várias vezes. Desculpa pra quem? Pra algum coleguinha. Alguém me pediu pra pedir desculpa. Não, seus pais te obrigaram a pedir desculpa pra algum coleguinha. Já, já. Já passei por isso também. Aí eu cheguei, sentou, e o cara tá lá, todo com puta no sarcasmo, entra na casa do outro, o bananão abre a porta, aí tá o outro, ó, viemos aqui, desculpa, não sei o quê. O cara é de saco cheio, agora ele vai já ver que perdeu emprego de 18 anos, vai ter que fazer Uber pra conseguir sustentar a família. Ele senta, ó, pede desculpa aí. Aí tá o moleque, desculpa, desculpa. Tá, beleza. Aí o bananão, tá, beleza. Então tá tudo certo, aceitou, vida que segue. Daqui a dois meses o moleque já pega, já cura o braço quebrado, tá tudo certo. Só que aí, Adriana Esteves, cara, é aí que a Lu parou de assistir, porque, meu, ela capturou, né, o sentimento que a Adriana Esteves tava sentindo ali. Aquele negócio, cara, que ela precisava tirar pra fora ali. Ela falou, mas pelo pouquinho, seu filho é um assassino, seu filho é um bandido, seu filho é um desgraçado, seu filho é não sei o que lá. Só que aí o cara, ele pega um ar, cara, ele pega um ar naquele momento e fala assim, ó, você não vai falar assim com o meu filho, não. Aí começa a treta dos dois. Cara, a Lu virou pra mim e falou, meu, eu não tô gostando disso, cara. Eu não tô gostando dessa série, cara. Porra, porque, meu, é como se fosse aquela série treta da Netflix, mas elevada à décima quinta potência. Sem nenhum alívio cômico. Zero alívio cômico, cara. Nem o Fred Mercury prateado que aparece é alívio cômico. Ele é um policial aposentado que tá lá. Cara, eu sei que daí pra frente a coisa escala, mas de um tanto, por um primeiro episódio, eu só vi o primeiro. Bubu, imagina o Bubu, que adora o carrinho dele. Nossa! Dá aquele cuidado. Aí chega a vizinha e pega aquela chave e... Mas não é que dá um risco na porta. Mas, cara, ela faz o picaço no carro. Vlei, vlei. Arranha o carro inteiro. Nossa. E era o carro que o cara tava pensando em trabalhar com o aplicativo, você sentar a família. Isso. Nossa. O que acontece? Nossa. O cara, o cara, Bubu, ele cata um cano, mas ele vai com sangue no zóio. O cara tá muito bem também, né, meu? O tropa de elite. O cara deu tropa de elite. Ele vai, abre, bate na porta, ninguém tá abrindo. Ele saca o cano, bate na porta, destrói a porta. A síndica vai atrás do Fred Mercury prateado lá. Meu, ele arrebenta a porta. O bananão fica ali, o que vai acontecer aqui? Cara, ninguém se esconde. Ele destrói a porta. Eu falei, nossa, ele vai matar a Adriana Esteves no primeiro episódio. Falei, caralho, cara. Cara, é muito. Cara, é muito angustiante esse primeiro episódio inteiro. E quando, e um pouquinho antes disso, né, quando ela vira na cama, eu falei, meu, a gente vai precisar sair daqui. E aí você se coloca no lugar. Eu falei, meu, e agora? Nós não temos o que fazer. Agora, puta, olha a treta que vai dar isso. Eu não consigo vender. Todo mundo vende. Não, eu não consigo vender apartamentos. Eu vou ter que comprar outro. Não tem pra onde morar. Tá desvalorizado o mercado imobiliário. Cara, sei lá, cara, imagina quantas coisas que passam na cabeça. É por causa de uma briga. Até hoje de manhã tava tudo bem. Agora tá tudo péssimo, cara. Porra, cara, eu vou falar pra você. Falou tudo, isso mesmo. Cara, que foda essa série, cara. Excelente série, na sua mão. Muito boa. Excelente série, cara. Porra, boa surpresa. Cara, você vai ver esse primeiro episódio, Bubu. Mesmo sabendo o que vai acontecer, você vai ficar impressionado com a qualidade. E ela é bem filmada, ela é bem atuada. É, série bem caprichada. É, então é isso que eu ia falar. Adriana Esteves, cara, eu sempre tive assim uma tara por ela. Eu acho ela linda. Eu adoro a voz dela. Corre de Babel, eu também. Nossa, tá louco. Adoro a voz dela. Sandrinha, né? Você lembra? E ela também tinha aquela outra lá do... Que ela é, o Cravo e a Rosa, não era ela? Isso, ela também. E ela tem características pra fazer essa mulher brava de vir. Puta, ela deve ser o bicho ali. Ela manda muito bem. Nossa, a cara dela, Bubu. A cara, sabe? A respiração dela, o olhar, a lágrima. Foda, cara. Mas eu tenho uma coisa que aconteceu com treta. Precisa ver se eu vou estar num momento pra ver isso. Porque não é que me dá um gatilho. Não é isso. Mas quando eu começo a ver coisas que começam a piorar, a piorar, a piorar... Não, porque foi o da Lu, que a Lu ficou ansiosa assistindo e tal. Eu não tenho esse tipo de coisa. Mas o que eu tenho assim, quando eu começo a ver que é uma história que só piora... É, vai ser isso. Puta que eu parei, me dá assim, eu falo, não, cara, eu não quero passar por isso. Eu não quero sofrer desse jeito, sabe? Começa e acaba com ela pegando uma arma com o policial, pra você ter uma ideia, né? Então, cara, eu... Cara, aí é muito crua a narrativa, sabe? Não é aquele negócio de o cara, nossa, super bem filmado, que o cara bate, arrebenta a porta. Não é, cara, é como se... É demolidor, né? É como se uma lesão tentando abrir a porta. Você bate, não consegue direito, aí arrebenta a porta. Se machuca. Se machuca, vai quebrar a porta de vidro, tá tudo sangrando depois. Cara, porra, é foda demais, cara. Adorei, cara. Boa dica, lesão. Puta dica, cara. E pingou também, no Star Plus, a nova minissérie, Sent X, que é a original do Hulu. Você sabe, eu gosto de coisa do Hulu. É. E ela me lembrou um pouco, assim, meio um White Lotus, que deu errado, sabe? A galera tá num resort, com a família e não sei o quê, e uma tragédia acontece. Xexé, vamos lá. Sent X. Sent X. É uma série onde uma menina adolescente, loira, chamada Alison. Certo. Ela desaparece, provavelmente morre, pelo que aparece no primeiro episódio. Vamos lá, a temporada inteira já tá no Star Plus. Ah, já tá? Todos os episódios estão lá. Eu assisti só o primeiro. Eu também. Que série que te lembra exatamente esse mesmo roteiro? Onde uma menina chamada Alison, loira, morre ou tá desaparecida no primeiro episódio. Aquela do Prime Video, né? Pririnino Liars. Ah. Exatamente a mesma. E aí tem todo o mistério de acontecimentos. E é onde tudo se define aí em uma ou duas noites que vão ser desvendadas Pririnino Liars em oito temporadas. Então, de saber que é uma minissérie já me deixa um pouco mais aliviado. Porque esse piloto, cara, ele é confuso pra um caralho, né, velho? Então, você sabe que eu tava muito na dúvida. É legal você ter falado isso. Eu tava muito na dúvida se ele foi um piloto muito didático ou muito confuso. Zero didático. Porque assim, como eu já havia assistido o trailer, eu sabia que ia ter esse negócio do vai e volta temporal. Que a gente ia ver no futuro a irmã mais nova sobrevivente. Tendo que lidar com os traumas do passado. E ela tá ali num bairro no Nova York muito conhecido pelos imigrantes caribenhos. Então, ela tem essa memória da tragédia no Caribe, quando ela era criança. E ela acaba encontrando, sem querer, uma das pessoas do passado dela. E isso, sabe, traz todo o trauma de volta. E até hoje, é um negócio mal contado. A polícia local diz que foi um acidente. Ela acredita que foi um assassinato. Sabe, um negócio que meio que atrapalhou a vida dela. Eu me achei muito Sherlock Holmes em saber que a menina era a menininha. Porque eu não vi trailer, não vi nada. Eu tô assistindo. Cara, e ele não deixa claro as linhas temporais. Isso é uma parada da série. Não tem um negócio 10 anos atrás. Nada. O negócio vai e volta, ele não te fala que... Assim, não precisa ser um gênio, né? Você consegue ver as linhas temporais. Eu me senti um gênio, então, à toa. Não. As linhas temporais, tá? Isso, as linhas temporais. Mas é isso que é legal saber. Não precisa ser um gênio, olha. Não, porque mostra ela adulta e depois mostra ela criança. Aquela atriz que faz a Irmã Mais Nova no futuro, eu conheci ela pessoalmente. Ela fez o Fear the Walking Dead. Sentei do lado dela numa van e entrevistei ela. Sentei do lado da van. Alicia. Alicia. Ela fez a van do Chechel. A van do Chechel. O que é isso? A van da imprensa. Gugu. Ela fez a Alexa também do The 100. Ela é muito querida pelos fãs de The 100. É uma atriz do elenco. Aquela disparada, a atriz mais conhecida. Ah, olha só. E ela encontra o Gogo, né? Isso. E aí o Gogo aparece criancinha. Também. Lá no... Sendo molinado. Ele é criancinha, depois ele é adolescente e agora ele é motorista de táxi no futuro. Exatamente. Tem três momentos do Gogo. Tem três momentos do Gogo. E a criancinha, tem ela criancinha no hotel e no bairro... Perfeito. É isso, cara. É isso. Então agora a gente vai ter... Agora, você vê, no primeiro episódio, cara, aparece aquele cara mais velho, chamando ela de vagabunda. Eu não entendi nada daquilo. Não fica um negócio... Eles estão jogando ali vôlei, numa boa. Aí ela fala que... Aí o juiz lá, né? O amigo do Gogo, fala assim, dentro. É... Fora. Né? E dá o ponto pra outra galera. Aí ela aceita numa boa. Porque ela tá meio de crush com outro carinha. Aí... O lance é... O lance que tinha sido dentro. O juiz falou que foi fora. E ela fechou com o juiz, porque ela tá de... Tá de crush com... Aí o cara ficou puto. Caralho, os dois contra mim aqui. É? Mas foi meio desproporcional. Ah, mas é... Só por isso que o cara falou vagabunda? Só por isso. Mas assim, a gente vê que esse cara... Eu vi dois episódios. Ele tem... Eu vi um e-mail. É. Eu acho que ele tem algum passado de pedofilia ali também. Sabe? Xiii. Eu acho que ele tem alguma coisa ali. A mulher dele fica dando direitinho. Ó, não vai nas novinhas. Não sei o que, não sei o que lá. Então ele é meio que o creep da parada, sabe? Entendi. Então, mas aí você vê a galera do hotel, né? Você tem o casal que tá rolando uma traição. Você tem o creep, que pode ser um pedófilo. Você tem os meninos que estão ali meio que envolvidos com crimes locais. De quem sabe conseguir uma droguinha pros hóspedes. Não sei o que lá. Isso não é crime. Você acha que droga tá liberada no mundo todo? Não, ali na... Porra, você vai num hotelzão desse aí? Você acha que pegar uma droguinha? Você acha que é crime? Os caras estão atrás de cocaína pro hóspede. Não, mas é um negócio tranquilo. Levar na montanha vai para... É, acho que sim. É, tá bom. Não, mas a gente... A cara do vovô. É foda, né? Você vê o homem da Sborn aqui, é complicado, né? Um dia o teu filho vai assistir isso, hein? Então é isso. A gente vê as dinâmicas, as possibilidades. E tem o quebra-cabeça pra gente ir montando ao longo dos episódios. Eu gostei. Eu acho que eu vou ver tudo. Você acha que vai ver tudo? Eu acho que são seis, oito episódios. Eu vou ver tudo. Vamos, vovô. Não quer acrescentar aqui? Não. Por quê? Cara, a Lu, de tudo que a gente assistiu nesse final de semana, foi o que ela ficou mais curiosa pra ver tudo. É, cara, eu gostei. Eu gostei. Então, tanto que depois que a gente assistiu lá os outros, né? Que ela ficou lá... Ficou impactada, agoniada. Ela falou, vamos ver mais um daquele lá? Aí que eu assisti meio no domingo à noite. E aí eu peguei e dormi. Não consegui ver tudo, mas, cara, vai assistindo, vai dando feedback no nosso grupo. Eu vou assistir pelo menos o segundo episódio até o final. Que o segundo é menos frenético, né? É menos frenético que o primeiro. O primeiro é muito frenético, né, cara? Cara, são cenas de, sei lá, 40 segundos. E vai, futuro, passado, vai, sagrado, 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 sagrado. Falei, caralho, o que tá acontecendo com essa série? Tava meio com sono também, então vou ter que ser... Falei, bom, pera um pouquinho. Acho que eu... Teve cenas que eu devo ter perdido inteiras. Então é complicado. Uma série que eu quero ver com a Sabrina é a série que o Michel falou de vinho que tem na Apple TV. Eu vi o primeiro episódio do final de semana. E é boa. É muito bom. Eu acho que o Ale vai gostar de ver... Gotas Divinas. Gotas Divinas. É uma série trilingue. Ela é em japonês, francês e inglês. Você assistiu, Ale? Não. Muito boa. Não, mas eu tô louco pra assistir também. Vamos, podemos combinar de assistir o piloto com o prontinho. Vamos botar na pautinha. Eu vi só o primeiro episódio até agora, mas acho que a temporada inteira já tá lá. Eu quero continuar vendo, sim. Tá bem legal. Boa. Uma boa dica aí que eu não vi. Eu assisti o primeiro episódio do O Mundo Não Me Derrubará, alguma coisa assim, do Zero Calcari, que fez Entre Linhas Pontilhadas, que foi um dos meus desenhos favoritos na Netflix. Cara, e também, cara, é assim, o problema do Zero Calcari que é aquela verborragia estilo Midnight gospel, assim, né? Eu acho que eu não tava meio no momento ali também, de pegar tanta informação de uma vez só. Mas é ele, com os mesmos dois personagens que tinham no outro desenho. Cara, eu gosto, cara. Eu gosto do traço, eu gosto do estilo do desenho. Eles tão lidando ali com os imigrantes sírios ali, bem político também o desenho. Eu recomendo. Eu recomendo. Talvez eu tenha que ver esse primeiro episódio de novo. Você não entendeu direito, mas você recomenda. É, exatamente. Exatamente. Não entendeu direito, mas tá... Cara, eu converso... Parece ser bom. Parece ser bom. Parece que vai dar bom. Parece ser bom, exatamente. Bom, amiguinhos, não percam, semana que vem, esse podcast será um especial review de The Flash. Uuuuh! Vamos assistir. O Alesão nem sabe, eu não falei com ele ainda porque ele vai ficar triste. Não vai, sabe por quê? Porque o Alesão é foda. Ontem eu tentei ligar pra ele. Ah. Porque a gente tá com um contatinho, que vai botar a nós lá pra ver o filme. E eu queria falar pra ele o seguinte, porque queriam saber se eu queria ir com o acompanhante. Hum! Aí eu falei, eu liguei pra ele, ele não me atendeu e hoje de manhã eu falei, vamos fazer uma surpresa, Michel? Vamos ver The Flash juntos? Que ele vai gostar que você vai. Muito. Sabe o que ele falou pra mim? É. Oito horas já vou estar dormindo. Caralho! Não, mas ele falou que ele vai tirar a quinta-feira de folga pra ver The Flash. Mas você vai querer ver de novo o filme, o filme vai ser bom pra caralho, mas você vai querer ver duas vezes. Meu Deus! O Bubu e eu vamos assistir hoje na pré-estreia da Warner. Ah. No JK, espero que não seja o IMAX. Puta, já pensou se for o IMAX? Que desgosto. Tomara que seja a Samsung e 4K. Tomara. Tomara. E a Lesão já separou a melhor sala de cinema dele? Cara, eu fui convidado pelo nosso querido amigo que a Lu adora, o Bittenka. O grande Bittenka. O cara faz mais ou menos uns 45 dias que o Bittenka falou nada de assistir com Bubu e Chechão. Eu já entendi agora. Eu faço questão de reservar Cineclube Ter City pra gente assistir. Ele já deixou reservado almoço, cinema e janta. Excelente programa. É um evento ali, pobre Juan, depois nós vamos pra lá. Depois eu vou até convencer de tomar um chopp lá no Outback. O Bittenka detesta. Será que são 3 horas e 20 de filme, né? Isso. Cara, nós vamos do meio-dia até as 10 da noite. Nós vamos fazer esse programa aqui. Programa de longa estadia. Eu gostei. E nós vamos lá. Já bloqueei minha agenda. A minha agenda ali de trabalho do meio-dia às 10 da noite tá bloqueada. Ale, tem 4 cenas pós-crédito. Como é que você vai aguentar o xixi? Cara, eu não ligo mais. Cara, outro dia... Qual o filme que eu fui assistir por último aí? Aranha Verso. É o Aranha Verso. Cara, eu fui fazer cocô no meio do filme. Foda-se. Eu saio, vou lá, faço cocô. Não, não pode falar que você vai fazer cocô, Ale. Não, não, cara. Eu vou fazer cocô. Demora o tempo que for. Cara, leva o ar. Não, não, cara. Você leva o ar? É, a Lu leva o ar. Faz tempo. Faz tempo pra esse programa. Faz tempo que esse programa precisa de um gif aqui. O Ale... Capital! Foda-se! O Ale pede pra esposa dele levar o ar na bolsa dela, velho. Cara, é pra limpar a raba. Aí, o que acontece? Vai lá, limpa numa boa. Cara, não tenho pressa. Volto tranquilo. Antigamente, cara, voltava correndo. Ai, meu Deus, o que eu perdi? Tá foda-se. Você ainda passa a mão bonier, pega um refil de coca-zela. Isso! Se tiver acabado, vou lá, pego outro. Dane-se, cara. Quando o filme é ruim, então, tipo, o Bo tem medo, nossa, ainda eu fico ali, jogo umas fases de Candy Crush, depois eu volto. Cara, não tenho problema mais com perder uns trechos do filme. A sua aposta que Flash vai ser muito bom, vai ser legal ou vai ser uma bosta? Eu, a minha aposta que eu vou chegar aqui, vou dar nota 87. Não é uma das suas melhores notas, essa. Não. E você, Bubu? A minha expectativa é que vai ser um filmaço. 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 Não vou gostar muito dos efeitos visuais, que eu já vi umas coisas no trailer que não tá 100%. Não é coisa assim que eu falo... Mas eu não tô preocupado... Ai, eu não gosto do CGI. Não estou preocupado com o CGI. É um... Ai, o CGI! É um doutor! É um doutor, o CGI! Não aproveia o CGI do filme. Não, foda-se. Eu acho que vai ser um filmaço. 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 E nós estamos com a nossa Batwing aqui nos fundos. Aqui, ó. Eu já vim com a Supergirl. Já vim com a Supergirl hoje no filme. Porra, vai ser um filmaralho. Então não percam semana que vem nessa review de Flash. Não vai embora sem dar like nesse vídeo. Dá cinco estrelas no Spotify. Cinco. Cogite fazer parte do board do Derivado Cash. Você assina um mensalzinho lá. Você tem conteúdo exclusivo. Você tem uma comunicação ímpar apenas para a galera que está na diretoria. Você está no board do Derivado Cash. E recebendo o Derivado com um dia de antecedência, hein? Ah, é verdade. Quem está no board recebe o Derivado antes de todo mundo. Antes de todo mundo. Teve uma semana que eu esqueci. Foi mal. Acho que era feriado. Não sei. A Lezinho disse que prometeu um tênis aí. Disse que vai acontecer. Vai. Olha lá. Você vai dar um tênis para o Derivado Cash. Someday, somehow. Não, é que o cara que vai dar o tênis está lá em Itália nesse momento. Fazendo um... Vai ter um tênis para a galera do board. Vem a caixinha misteriosa de Micharoca que já está encomendada. Inclusive, tem caixinha misteriosa lá em cima para você. Opa, que delícia. Beijo.